E aí, gente, tudo bem com vocês? Vocês já me conhecem, eu sou a professora Luana Miller, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, cabelos cacheados, coloridos de vermelho, uso óculos, estou aqui com a camiseta do projeto nos estúdios da TVE para a nossa aula de número 36. Como eu comentei na aula passada, na aula 35, essa era uma aula muito especial para mim, e vocês já vão entender por quê. Antes de começar propriamente, eu quero que vocês olhem aqui no cantinho, vocês têm as minhas redes sociais, vocês têm aqui o meu Instagram e também o meu e-mail educar. Peço que vocês entrem em contato comigo para a gente poder conversar e trocar umas ideias. Aula 36, chegamos aí num bom espaço das nossas aulas, ainda temos uma caminhadinha pela frente, mas já estamos lá quase olhando a reta final, quase no ponto de chegada. E o título da nossa aula hoje é Quem Canta Seus Males Espanta. Então, aqui eu vou trazer uma aula com uma interpretação de música. E, como não podia deixar de ser, começo colocando aquela pulguinha atrás da orelha de vocês, começo fazendo aí um questionamento para vocês. Como a gente pode interpretar canções? Como fazer para interpretar uma música? O que a gente tem que olhar quando a gente interpreta uma música? Para isso, eu vou retomar com vocês que lá na aula 35, caso vocês não tenham visto, caso vocês tenham perdido aí na programação da TV, vocês encontram ela aí no YouTube, deem uma olhadinha, porque lá na aula 35 a gente fala bastante sobre música. A gente fala sobre o que é música, sobre quais componentes curriculares podem se usar dessa arte lá no Enem. E hoje a minha ideia com vocês é fazer a interpretação de uma música especificamente. E a música que eu escolhi para ela, ela é uma parte da minha dissertação de mestrado. Ela é uma parte do trabalho que eu escrevi para o mestrado, que é a música Construção, do Chico Buarque. Aqui, através desse QR Code, vocês conseguem chegar num vídeo aí do YouTube que tem a música. Eu vou ler a letra com vocês e depois, então, a gente vai fazer essa análise. Eu sei que a letra está pequenininha, isso foi de propósito, não fiquem brabos comigo. Mas vocês vão entender que a música ali, ela é composta de três grandes estrofes. Então, eu achei melhor deixar cada estrofe junto ali no slide para vocês entenderem como é que ela vai se transformando ao longo da música. Vamos ler a letra, então, para poder chegar na nossa análise? Construção do Chico Buarque. A letra vai nos dizendo o seguinte, então. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Vamos lá para a nossa segunda estrofe então. Que vai ser mais ou menos ali uma continuação nessa primeira. E ela nos diz. Amou daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. E cada filho seu como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou para descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão, atrapalhando o público. E a música então vai se encaminhando para essa terceira e última estrofe. Que é um pouquinho menor que as duas primeiras. E nos diz o seguinte. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Ergueu no patamar quatro paredes flácidas. Sentou para descansar como se fosse um pássaro. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Chegamos então à leitura da música. E eu vou seguir fazendo a análise com vocês. Antes de começar a análise da letra propriamente dita, eu quero trazer algumas informações sobre ela. Ela é uma letra, como eu já falei anteriormente, de Chico Buarque. Ela foi escrita em 1971, lançada em um álbum que tem o mesmo nome da música. O álbum se chama Construção. E lembrando que em 1971 o Brasil vivia no regime da ditadura. Então a gente tem aí uma música dentro do seu determinado contexto. E no Spotify ela já foi ouvida mais de 27 milhões de vezes. Então é uma música com bastante acesso no Spotify. Ela está sempre entre as cinco músicas mais ouvidas do Chico Buarque. Vamos dar uma olhadinha na letra? Em Construção a gente vai ter um locutor. Ou seja, alguém que vai nos contar essa história. E ela vai nos contar, esse locutor vai nos contar uma história trágica. A gente tem ali uma morte acontecendo. E essa história trágica vai acontecer num prédio que está em construção. A queda de um dos operários desse prédio vai resultar então em uma morte. Quem nos conta essa história vai se apresentar como um narrador que observa os fatos. E ele vai estabelecer as relações entre o personagem, entre esse operário aí e o mundo no qual ele se insere. Esse mundo do trabalhador braçal que tem todos os dias os duros desafios da vida. Que, embora esteja cansado e exausto, vai lidar com algumas situações do seu cotidiano ali com até uma delicadeza. Esse personagem sem nome vai representar milhares de trabalhadores que vão viver aí dessa forma. Então, a gente começa fazendo assim esse aparato inicial aí, fazendo uma leitura bem superficial da letra. A gente tem um narrador que observa e esse narrador vai nos contar a história desse operário aí que acaba falecendo no horário de trabalho que é através de uma queda numa construção. Vamos olhar então os versos aí dessa canção, né? Vamos olhar detalhadamente como a gente poderia fazer a análise dessa música. Eu começo retomando com vocês uma das coisas que primeiramente me chamou atenção quando eu fui olhar essa letra pensando numa análise, né? A gente tem ali duas expressões que se repetem frequentemente em quase todos os versos. A primeira delas é como se fosse, e a segunda delas é a palavra feito, que tem o mesmo ali objetivo, o mesmo, entre aspas, significado, funcionaria ali como um sinônimo da expressão como se fosse, tá? E daí eu trouxe aqui alguns versos, né? Para exemplificar. Amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, e aqui no final a gente tem, né? E se acabou no chão, feito um pacote bêbado, tá? Essas expressões ali, elas vão se repetir muitas vezes ao longo da música. Ali a gente tem o uso do conectivo de comparação, tá? Que a gente já olhou também aí em aulas anteriores, Eu posso comparar uma pessoa dizendo que ela age como outra, né? E esse conectivo como, de comparação, ele é seguido de um segundo conectivo que é de condição, que é o C, que eu brinco que é o conectivo das mães, né? Se você limpar o quarto, deixa eu ir na festa. Se você se comportar, eu dou um presente, né? Então, a gente tem uma comparação seguida ali de uma condição. Eles vão estabelecer ali juntos, nos enunciados, uma relação que a gente vai chamar de comparação hipotética. Ou seja, ao mesmo tempo, a gente tem a comparação e a condição. Só que o que acontece? Quando ele diz como se fosse, ele está nos dizendo que aquilo não é, né? Então, no momento que eu coloco ali uma condição, eu acabo fazendo a negativa da minha comparação. Amor, daquela vez, como se fosse a última. Naquele momento, ele não sabia que era a última. Então, esse como se fosse funciona como um não é. Então, acaba fazendo ali uma negação. O traço essencial ali da nossa estrutura comparativa é a existência de um aspecto que seja comum aos dois elementos comparados. Olhem ali, por exemplo, no verso 9, a gente tem sentou para descansar como se fosse sábado. E lá no verso 12, dançou e gargalhou como se ouvisse música. Então, a gente tem ali dois elementos que podem ser comparados. Porque em base de significado, eles são semelhantes. Sábado é um dia de descanso. Então, sentar e descansar como se fosse sábado são elementos que funcionam em base de comparação. Assim como dançar ouvindo música, também são dois elementos ali que funcionam quando a gente estabelece essa comparação. Só que o que acontece? Ao longo da música, essa pertinência, essa existência real ali da comparação, ela vai diminuindo. Essa diminuição começa ali no verso 14, quando ele diz, e flutuou no céu como se fosse um pássaro. E vai desaparecer completamente nos versos 29, 31 e 38, por exemplo. Olhem ali como funciona, aliás, como não funciona nessa comparação. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. É uma música que fala sobre morte. Se a pessoa sabe que vai morrer, ela vai dançar e gargalhar. Parece que a comparação ali não funciona. E é aí que a gente tem essa comparação como uma negação. E flutuou no ar como se fosse sábado. Também são comparações ali que acabam não funcionando. Outra coisa que chama atenção quando a gente olha o final dos nossos versos. A gente tem todos os versos terminados ali com palavras proparoxítonas. Ou seja, a gente tem ali uma questão de acentuação nos términos dos nossos versos. Olhem ali o exemplo das palavras última, único e tímido que estão destacadas aqui. O que são proparoxítonas? Vamos começar dizendo que quando a gente está falando em canções, quando a gente está falando em música, usar proparoxítonas é um recurso para imprimir ritmo as nossas canções. Proparoxítonas são aquelas palavras em que o acento tônico vai recair na antepenúltima sílaba. Ou seja, volta aqui, última, penúltima, antepenúltima sílaba. A sílaba tônica, que é aquela sílaba que ou ela é acentuada ou ela é pronunciada mais forte, ela vai carregar o peso principal do que a gente chama de altura melódica. E ela acaba sendo mais longa do que as átonas, ou seja, do que aquelas que não têm o som tão forte. E pensando nisso como música, como um recurso, ela acaba imprimindo esse ritmo que, como a gente pode ver ali, a gente tem um aumento aqui e uma diminuição ao finalzinho do verso. Então, aqui, essa marcação sempre repetida com relação ao som das últimas palavras ali do verso. Desse conjunto aí de proparoxítonas, a gente tem algumas que são mais frequentes, que aparecem mais vezes. Quais são elas? Último ou última, máquina, sábado, príncipe e bêbado. Todas elas têm três aparições ao menos. Então, a gente tem todas ali se repetindo constantemente. E elas acabam sendo palavras que vão dar o tom ali da nossa música. E vamos falar um pouco também sobre esse contexto que a gente traz aqui. A gente pode dizer, pensando ali nessas palavras que se repetem mais frequentemente, que duas são muito importantes. A palavra último, quando ela é utilizada, ela está nos antecipando que uma tragédia vai acontecer. Eu vi um vídeo essa semana que dizia assim, o que você faria se soubesse que você estava fazendo aquilo pela última vez. Então, dizer que aquilo ali é a última vez, está nos antecipando que algo muito ruim vai acontecer em sequência. E quando a gente usa ali a palavra máquina, a gente traz aí o tema central do nosso poema. Ou seja, a gente tem uma representação de um trabalhador que é reduzido a uma ação que ela é repetitiva, que desumaniza ele não só no trabalho, mas também nas ações do dia a dia dele. Ele faz essas ações de maneira tão repetitiva, tão cotidianamente, que ele acaba fazendo aquilo como se ele fosse uma máquina. E isolando, como eu coloquei aqui, o aspecto dos desenhos, que na construção, de fato, a gente tem tanto máquinas quanto homens. E que para aquilo funcionar, a gente precisa que os dois trabalhem ali juntos. sobre a nossa estrutura sintática dessa nossa canção. A gente tem uma estrutura sintática que ela é simétrica. Ou seja, ela se repete ao longo da nossa canção. E isso, junto ali com a máquina que a gente comentou no slide anterior, vai nos indicar que a gente tem alguém com uma rotina que é repetitiva. que esse trabalho na construção civil é quase que mecânico. Ele faz todos os dias a mesma coisa. Quando a gente tem a troca dessas proparoxítonas no final do verso, o que a gente pode ter representado aí é uma questão de ser substituível. Ou seja, ele faz todos os dias a mesma coisa. Mas, caso não seja ele, eu posso trocar ele por outro que tenha a mesma função. Ou seja, qualquer palavra proparoxítona poderia estar ali no final do verso. Como qualquer operário poderia estar ali no local dele. Porque eles são substituíveis. Sobre o nosso tempo verbal. Além dos verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo, que a gente vai usar lá nas nossas comparações hipotéticas, a gente tem o uso do pretérito perfeito sendo bastante frequente aí na nossa música. Olhem aqui os exemplos que eu destaquei para vocês. Amou, beijou e atravessou. A gente tem ali bastante o uso desses verbos no pretérito perfeito. O que isso vai nos indicar? Pensando em tempo verbal, quando a gente fala em verbos que se repetem nessa regularidade e utilizando ali o mesmo tempo verbal. Quando eles usam ali na música, quando o Chico vai usar esse verbo no pretérito perfeito, o pretérito perfeito ele vai indicar uma ação que está no passado, que já aconteceu e que já foi finalizada. Ela é uma ação que tem fim. Então, aqui a gente está indicando ações que são repetitivas, que tem início, meio e fim. São ações que não estão acontecendo ou não são ações que são usuais. Elas têm uma marcação bem clara ali de tempo. E, de novo, a repetição da estrutura sintática, a repetição das proparoxítonas, a repetição da estrutura de comparação, a repetição do tempo verbal. A gente vê que repetição ali é quase que a tônica dessa nossa canção. É através dos verbos ali que a gente vai ter que o nosso relato vai progredir, ou seja, que a nossa história acontece. Nos primeiros 17 versos, eles vão indicar as ações da rotina do nosso operário, que naquele dia foram alteradas com o anúncio da última, ou do último, o uso ali da nossa proparoxítona. Seria a última vez, então, que ele sai de casa para encontrar-se com a morte. A gente destaca agora, então, três versos isolados. O verso 17, o verso 34, o verso 41, que são os versos aí que vão finalizar as nossas estrofes. E eles são muito significativos quando a gente for pensar nessa representação desse trabalhador que a gente tem aí na canção. Os versos são morreu na contramão atrapalhando o tráfego, morreu na contramão atrapalhando o público, e morreu na contramão atrapalhando o sábado. O que eu quero falar com vocês sobre esses três versos? Eles têm uma estrutura que é semelhante. se a gente for olhar ali, tudo fica igual até essa proparoxítona aqui, que é substituída. Então, a gente tem ali uma estrutura bem semelhante, apenas a proparoxítona sendo alterada. Em primeiro lugar, a gente precisa destacar que essa alteração das proparoxítonas não ia produzir nenhum estranhamento se a gente fosse pensar num uso comum da nossa linguagem. as três construções ali são possíveis quando a gente está falando de sintaxe e de semântica. Elas são estruturas que funcionam e que têm significado. Então, simplesmente trocar ali não produziria um estranhamento na análise dessas canções. Quando a gente encontra, no entanto, um cadáver na calçada, ele obriga o tráfego a se desviar. Ele perturba os que passam, ou seja, ele perturba o público e tanto pelo desvio que eles vão ter que fazer quanto pela comoção que a cena provoca. E, no caso de ir atrapalhando o sábado, a gente tem ali uma metonímia. O que é a metonímia? É um entendimento de um termo por outro, mantendo ali uma relação de significado. E a gente interpreta isso porque o sábado seria o dia que inicia ali o nosso final de semana, representando uma pausa na rotina que normalmente se dedica ao lazer. Então, encontrar uma pessoa morta em pleno sábado tira a gente do nosso descanso habitual. Além disso, quando a gente está fazendo o uso desse atrapalhando, atrapalhando ali, o locutor não diz que essa ideia de atrapalhar seja dele. Porque esse operário ali que está morto na contramão vai atrapalhar o cotidiano das outras pessoas. Então, a gente tem aí uma voz geral do público, do povo, que dá esse discurso preconceituoso a esse trabalhador que, no momento que não está mais lá repetindo o seu dia a dia, passa a ser um atrapalho. e esse gerúndio ali, atrapalhando, é uma ação que acontece sempre. Não é aquela ação como o pretérito perfeito, que começa e acaba. Aqui não, esse atrapalhando é muito mais geral. Ou seja, ele expressa uma simultaneidade temporal. E ele desempenha o papel de um complemento de circunstância, que dá para a gente dizer ali que ele é quase um advérbio de modo. Esse operário, ele atrapalha, ele perturba a ordem, ele é um estorvo, ele é um embaraço para esse tecido social. Ele é alguém que não se encaixaria mais naquela sociedade. Em resumo, para a gente finalizar, Construção vai narrar a história de um trabalhador da construção civil desde a sua saída da casa, quando ele diz que beija sua mulher, até o momento da queda mortal, onde ele se acaba no chão. O protagonista, ele não é diretamente nomeado, ele é um sujeito que está oculto nos verbos em terceira pessoa, como amou ou morreu. E a gente sabe que ele é um operário da construção civil pelos verbos que vão indicar o tipo de ação que ele pratica. Subir na construção, erguer quatro paredes. O narrador, ele vai observar e organizar a comunicação dos acontecimentos socorridos de forma circular, com essas estruturas que são reiterativas, ou seja, que repetem e modificam o seu sentido com a troca dos elementos de comparação. Por exemplo, as quatro paredes, elas são sólidas, elas são mágicas e elas são flácidas. A gente tem um trabalhador ali que ele é reduzido a essa condição mecânica, que pode ser identificada especialmente a partir dos atos ali no nosso terceiro bloco da canção, quando a gente diz que ele trabalha como máquina ou que o que ele faz é lógico. No entanto, esse trabalhador, apesar de erguer paredes sólidas, ele faz um desenho mágico, ou seja, ele tem uma dimensão criativa que fica invisível diante dessa desconsideração com que a sociedade trata ele. Acaba morrendo como um pacote flácido, tímido e bêbado e atrapalha o tráfego, o público e o sábado. A gente pode afirmar que essas substituições que vão ocorrer em cada uma das estrofes da música vão lembrar a gente uma afirmação de Banveniste. O discurso de Siak é produzido cada vez que se fala, ou seja, cada vez que um dos versos da canção é reproduzido, a gente tem ali uma nova enunciação. é um voltar sobre o mesmo com outros olhos, com outra visão. E daí eu finalizo aqui fazendo um questionamento para vocês. A gente aprendeu como a gente pode fazer para analisar uma música. Vamos aí na nossa próxima aula ver como a gente pode usar isso para nos ajudar na interpretação de questões do nosso Enem. Eu espero vocês lá e partiu passar. Música Música Legenda Adriana Zanotto